Vamos arrastar o pé, cantar e curtir a festa com o sanfoneiro nordestino, a Amazon! Alassan Power! Vamos lá! Tchau! 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 Amém. 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 O velho é toque, o velho é toque, o velho é toque, tá na moda e tá em toque. O velho é toque, você para a calatada, pro palma, pra maquejada, para o palma, pra o hotel. É arrumado, o motor tá sem por cento e nunca deu vazamento na ruela do anel. O velho é toque, o velho é toque, o velho é toque, tá na moda e tá em toque. O velho é toque, o velho é toque, o velho é toque, tá na moda e tá em toque. O velho tem as maçãs e vai de ouro, direção perto do solá e a balcada de couro. A mulherada foi grande achando pelo, tudo cuida pra pegar na maçã e tá no ar. A mulherada foi grande achando pelo, tudo cuida pra pegar na maçã e tá no ar. Ei, sim, sim! Mas tu escolher é bom pra curar brumquinhos, água de tofu para desidratação. Chá de abaço pra quem me levou na barriga, chá da telã pra quem tapou a digestão. Limão com um pau, uma boa gaipeirinha Aquela paciência, quem apaga é garrinha Não tem duas bandas, quando eu chego com minha bandinha E no meio das duas bandas, eu vou colocando a minha É no meio das duas bandas, é no meio das duas bandas No meio das duas bandas, eu vou colocando a minha Sai a rodada e chamego de menina Só catuava com amendoim Mas não com terra, cabia com rapadura Quem bolou, essa mistura é vitória e muita coisa Como falou, bicho, cocajo com sal Vestiu a calcinha preta, foi da carvalho do pau Duas bandas, eu chego com minha bandinha E no meio das duas bandas, eu vou colocando a minha É no meio das duas bandas, no meio das duas bandas É no meio das duas bandas, no meio das duas bandas No meio das duas bandas, eu vou colocando a minha Vai, Viva! Vai, Marçã! Vai, Marçã! Vai, Viva! 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 Vai, Marçã! Vai, Marçã! Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balanço de cor Como do céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balanço de cor Como do céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me destes o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chão de baião no salão E no terreiro com o seu olhar E isso é meu meu coração Simbão! Uma palma da louva Vai, Soca! Simbão! Simbão! Aproveita a gente que o pagode é quinto e é forró pra ponta Essa linda e se solta Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar Simbão! Hoje aqui a paia boa, vamos gente aproveitar O resfonego desse pole não é mole Todo mundo aqui se pole como o seu resfonega Eu sou o torneiro que não sou pai Resfonego, quando sai do lego, lego Bota a paia e não me dá Simbão! Olha essa foneira do meu povo Olha uma festa boa aí Simbão! São João tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente Tem solta Não é como antigamente Tá melhor No puxado do pole Tem suor São João tá diferente Tá melhor Tá no clima da gente Com solta Não é como antigamente Tá melhor No puxado do pole Tem suor Vamos festejar São João Vamos puxar fogo Vamos barriar Eu tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou dançar a noite inteira Até o dia daria Simbão! Vamos festejar São João Vamos puxar fogo Vamos barriar Eu disse tenho uma morena para chamegar Vou cair na brincadeira Vou dançar a noite inteira Vou dançar a noite inteira Até o dia daria Vou dançar a noite inteira 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 Vai honrar, quero todo mundo lá, vai ter tempo pra danar, ou balancear a lancear, mas a rei não vai honrar, quero todo mundo lá, e o foco com muita fé, aqui na Praça da Sé. E porra, se o povo parece cair no céu, a encerra vai andar na fazenda São Miguel, cheiro, voltinho, e as cabocas santa negra que chegam de suor, que os homens só desejam ver do chão, levanta a pó, ver do chão, levanta a pó, ver a mão em seu dia, ver aqui o teu filha, ver o que tem de ver, então. Fala meu pai, na palma da mão, chama no coqueiro, Fascau. Agradecendo a Prefeitura Municipal de São Paulo, parabenizando a Gil e toda a sua equipe por essa festa bonita. Marta Mano vai, mano voo Que aí, mas eu vamos Que aí, mas eu vou embora Que aí, mas eu vamos Que aí, mas eu vou embora Só quero toma isso, quero ver meu bem agora Que aí, mas eu vamos Quero mandar um abraço pros estados brasileiros São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais Piauí, Paragoas, Mato Grosso, Paraná Tocantins e Amapá Aqui fora vai Bahia Que a mazana poesia não promete pra faltar Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vamos Alagoas, Amazonas, Sergipe, Espírito Santo Rodônia, que é um encanto Seara do Iguatú, do Rio Grande do Sul Gostei muito das meninas lá em Santa Catarina Passei mais uma semana Aqui vai o meu abraço pra turma pernambucana Meu abraço carnaval no Rio Grande do Norte Que rima com terra forte do setão ao litoral Passou a terra no santo, o roitão dos Caicó Jardim do Ceribó, Santa Cruz e outras mães Terra buscar na UBAs e no Algo Dom Alcó Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vamos Paraíba é terra boa Que a pista é um celeiro Que Guaravira no peru O caba não fica à toa Santa Rita, João Pessoa, Esperança, Bananeiras Pato Sousa, Cajazeiras Aranuda é bom demais O mal não fica atrás Seu passado é bem profundo E o maior são joão do mundo O campeão grande é quem faz Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vamos Paraíba é terra boa É o primeiro arroial Aqui na Praça da Sé Amazão com muita fé Veio aqui se apresentar Mano velho e mano novo Eu quero cumprimentar Amiga, amiga, tio Eu quero também falar E também a prefeitura Que botou pra reventar Quer ir mais eu, vamos Quer ir mais eu, vamos Para quem não me conhece, ocorre Que a mazã é o nome meu Cabra que nunca morreu E nem tem medo de quem morre Tanta boia como ocorre Dentro da bota fechada Pra toda rapaziada Um elo e muito axé Aqui na Praça da Sé A turma é onde para Quer ir mais eu, quer ir mais eu, vamos Agora eu vou jogar um lenço Que eu vejo que já deu a minha hora Que eu vou jogar um lenço Seis e meia É a hora que eu tenho que parar Quem quer um lenço de amazã Se afasta que eu vou jogar lá no meio Se afasta que eu vou jogar no meio Tem que ir com o suor do pué Quem que é o lenço Quem grita mais alto Eu vou dividir Do meu lado direito Ou do meu lado esquerdo Quem grita mais alto É o lado que eu jogo Galera da direita Galera da esquerda Empatou Então vou jogar no meio Deixa aqui para vocês O meu abraço apertado No repente improvisado O que acabei de fazer Quem quiser o meu é bem Mas de que tem garantia Tem forró e poesia Tem forró e muita fé Obrigado Praça da Sé E adeus até outro dia Obrigado Tchau meu povo Beijo Valeu Beijo 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 Obrigado.